Olá, estamos nos aproximando das eleições, hein? Esse livro que tem ajudado muitos candidatos, muitos pastores na escolha dos seus candidatos. E você que é eleitor, não se omita, eleja aquela pessoa que você pode dizer que ela é competente e que ela pode ser cobrada por você. A politicagem, a política certa, a política errada e a política necessária. Peça agora esse livro na editora Getsemane 3491-2266.